Olá, seja bem-vindo ao Flash News. Muita informação sobre pão e padarias para você. E o que trazemos agora dessa vez? A rede Starbucks que está presente no Brasil tem uma novidade. Pois é, agora eles estão iniciados nos Estados Unidos com uma padaria. Dentro da cafeteria da Starbucks agora tem uma padaria que é uma parceria com a famosa padaria de Milão, onde se tem pães especiais na linha gourmet apresentado para o público que vai até a cafeteria. Essa é uma informação bastante interessante porque a proposta do Starbucks é expandir isso para outras lojas. Então, vem novidade aí no mundo da planificação. Obrigado.